Você me falava e me amava Que era pra sempre esse nosso amor Eu acreditava nas suas palavras Mas você mentia e me enganava Oração magoar, amar não fui amar Sobre todo dia, por ela foi enganar Já não sei mais o que faz Se esquecer eu não consigo Oração magoar, amar não fui amar Sobre todo dia, por ela foi enganar Já não sei mais o que faz Se esquecer eu não consigo Oração magoar, amar não fui amar Você me falava e me amava Que era pra sempre esse nosso amor Eu acreditava nas suas palavras Mas você mentia e me enganava Oração magoar, amar não fui amar Sobre todo dia, por ela foi enganar Já não sei mais o que faz Já não sei mais o que faz Se esquecer eu não consigo Oração magoar, amar não fui amar Sobre todo dia, por ela foi enganar Sobre todo dia, por ela foi enganar Já não sei mais o que faz Se esquecer eu não consigo Oração magoar, amar não fui amar Oração magoar, amar não foi